Bom dia, queria agradecer a presença do Luiz Cláudio e de vocês, para a gente dar sequência aos nossos debates sobre a questão dos traumas do cotidiano. E hoje o Luiz Cláudio vai estar falando com a gente, pelo que eu estou entendendo de um assunto saído do forno, novinho, e vai enriquecer bastante as nossas discussões. Ele vai falar traumas e dissociação na contemporaneidade, de volta ao assunto, 20 anos depois. A palavra é o Luiz Cláudio. Bom, trauma e dissociação na contemporaneidade, de volta ao assunto, 20 anos depois. Bom, há cerca de 20 anos, em outubro de 99, aliás, a convite do Benilton Bezerra Júnior e do Carlos Alberto Plastino, eu apresentei um trabalho intitulado Modernidade, Trauma e Dissociação, a questão do sentido hoje. Esse texto, ele foi originalmente publicado num livro editado pelo Plastino e pelo Benilton, e depois ele veio a ser o primeiro capítulo de um livro que eu publiquei originalmente em 2003, chamado Psicanálise, Elementos para a Clínica Contemporânea. Eu vi até que tem aí embaixo, está sendo vendido. Então, é o primeiro capítulo desse livro de 2003. Bom, hoje vou retomar alguns dos temas trabalhados naquela ocasião e uma nova perspectiva teórica e clínica. 20 anos atrás, eu trabalhei tendo como pano de fundo a problemática dos conflitos e da ambivalência em suas formas mais intensas e agudas e dos efeitos traumáticos que os conflitos podem produzir sempre que ultrapassam o limite do eu para suportá-los e mediá-los. Hoje, ao contrário, tomarei como pano de fundo a problemática do esgotamento. As vivências traumáticas e os estados dissociados não serão vistos apenas como consequência, mas como condições prévias ao esgotamento. Entre uma apresentação e outra, ocorreu a formulação de uma tese sobre os adoecimentos psíquicos, o que se expôs no livro que acabei de publicar em coautoria com Nelson Coelho Júnior, Paulo de Carvalho Ribeiro e Ivan Luzi Contes, que se interessou pelo tema e escreveu o capítulo dela exatamente a partir de uma palestra que eu fiz aqui no Círculo há algum tempo atrás, há uns dois ou três anos atrás. Então, um dos lugares onde eu apresentei originalmente essa ideia foi aqui. A Ivan Luzi se interessou e escreveu a parte dela sobre o pedidá e a posição do pedidá em relação aos adoecimentos psíquicos. Bom, nesse livro, falamos de adoecimento por ativação, que são os decorrentes de conflitos intersubjetivos e intrapsíquicos, que geram elevadas doses de angústia e acionam fortes sistemas defensivos, e, de outro lado, adoecimentos por passivação, os que se manifestam na forma de esgotamento, agonias, desistências, apatias. Pressupõe-se nessa segunda modalidade de adoecimento a hipótese ferenziana de que os recursos psíquicos e as defesas não são inesgotáveis, como acreditavam Freud e Melanie Klein. Essa distinção entre uma perspectiva Freud-Kleiniana, onde os recursos psíquicos não se esgotam nunca, e uma perspectiva ferenziana, onde os recursos psíquicos podem se esgotar em certas condições muito adversas, isso daí nem foi sugerido pelo Grimm. No entanto, diga-se de passagem, alguns autores que começaram a falar de esgotamento nada parecem dever a ferença. São sociólogos e filósofos que tentam apenas pôr em palavras uma dimensão da sociedade e da vida subjetiva e cultural contemporânea. Desenvolvi, ao mesmo tempo em que formulávamos estas hipóteses sobre os adoecimentos psíquicos, as ideias que estão no centro do livro que estou publicando pela Editora Escuta. O primeiro já saiu, já está sendo vendido por aí, não sei se no Rio, em São Paulo sim, já está sendo vendido. Então, eu só liberei o livro no dia 7 de junho, depois de receber a confirmação do meu ingresso. Senão, ele já estaria aqui também. Bom, eles dizem respeito aos adoecimentos narcisistas e tanto ao fundo depressivo que subjaz a essas modalidades de esgotamento, quanto às defesas maníacas que o mascaram e revelam pelo avesso. É nesse novo contexto que falarei hoje do tema. Antes de iniciar, cabe dizer que tanto em 99 como agora, principio por considerações macro-sociais e culturais, para em seguida adentrar no campo específico, que é o da clínica da psicanálise. Essas considerações preliminares nos servirão apenas para uma prévia contextualização das questões psicanalíticas que nos interessam. Na palestra de 99, tomei como ponto de partida ideias do sociólogo Zygmunt Bauman. Resumidamente, em Bauman, reencontrava uma concepção do projeto moderno como sendo um projeto de purificação, o qual eu mesmo já tivera a oportunidade de acessar e comentar em trabalhos anteriores. O que Bauman trazia de novidade era a ideia de que essa tarefa moderna de conhecimento válido e moralidade estrita, capaz de criar uma ordem física e social previsível e controlável, tão preensível e justificável, é uma tarefa de antemão fracassada. Quanto mais ordem e purificação procurou o homem da modernidade ocidental, mais produziu e encontrou o que não se conforma e adequa à ordem pretendida. Criava-se assim um avesso da modernidade, onde predominam as ambiguidades, a ambivalência e os conflitos em nossas existências comuns e cotidianas, ou seja, elementos intrinsecamente refratáveis ao conhecimento puro e à ordem moral. Em especial, o reino dos afetos e das paixões insiste em escapar ao controle racional das ideias puras e distintas e aos acordos intersubjetivos. O confronto permanente entre o projeto moderno e seus avessos gera o que denominei ali de regime do traumático. Há um trauma acumulado e insistente dos sujeitos, o que escapa aos seus controles racionais produzido e alimentado pela facionalidade recalcitrante e insistente dos sujeitos. O que escapa aos seus controles racionais e voluntários e ameaça continuamente, continuadamente, suas representações de si, suas identidades individuais e coletivas. O conflito inevitável que daí surge, o que nos nossos termos psicanalísticos pode ser equacionado como um conflito entre, de um lado, o mundo dos afetos e dos impulsos, o isso, de outros interdições e prescrições superiores. E, finalmente, o campo que requer prudência e eficácia resolutiva, a realidade, suas exigências e seus limites, leva aos extremos a capacidade de mediação e síntese que seriam as tarefas reconciliadoras e executivas do eu. Frequentemente as ultrapassa, tornando insuficientes mecanismos de defesa como a repressão. É aí que encontraríamos a origem macrosocial do recurso às cisões e dissociações entre razão e sensibilidade, corpo e alma, controle voluntário e impulsos. No texto de 99, avançávamos para a tentativa de compreender como, a partir dessa base histórica e social em que imperam os conflitos, poderíamos pensar os adoecimentos em que, eventualmente, o mecanismo de cisão e os estados dissociados tornam-se predominantes para impedir que se formem os campos conflitivos extremos. Em seguida, dirigíamos nossa atenção a como poderiam tais defesas serem enfrentadas na clínica. Nessas situações, a psicanálise se esforçaria a trazer o psiquismo adoecido de volta para o campo dos conflitos e de suas possibilidades de cura, já que esse é, efetivamente, o campo original da psicanálise. Trata-se de buscar formas melhores e menos invalidantes de enfrentar os conflitos, com menos recursos à repressão e, principalmente, com menos recurso às cisões e dissociações, mas sustentando a inevitabilidade básica dos conflitos intrapsíquicos e intersubjetivos e, portanto, a cota de renúncia que vai caracterizar o mal-estar fundamental do homem civilizado, dotado de uma boa capacidade de trabalho psíquico inconsciente e consciente, portanto, em uma condição saudável. É evidente que tal compreensão de fatores culturais e históricos macro-sociais não é suficiente seja para interpretar, seja para tratar dos adoecimentos individuais. Contudo, ela nos oferece o panorama básico a partir do qual e sobre o qual tais adoecimentos se tornam mais frequentes e agudos, mas sempre em função de constelações particulares no âmbito das histórias de vida de cada indivíduo em suas famílias. Ou seja, 20 anos atrás, trabalhávamos com a ideia de trauma e da cisão e estados dissociados, ainda pressupondo uma normalidade marcada pelos conflitos aos quais o tratamento psicanalítico poderia dar melhores destinos. mas o que fazer quando cisão e dissociação tornam-se norma ou pelo menos disputam em pé de igualdade nos nossos consultórios com os adoecimentos produzidos pelos conflitos e suas consequências em termos de angústias, inibições e sintomas? O que fazer é quando as agonias se tornam mais incidentes que as angústias. Essa distinção entre agonia e angústia que é muito bem colocada pelo Inicott, na verdade, vem diretamente diferente. Em textos ferenciano no começo da década de 30 e no diário clínico, ele deixa muitíssimo claro que os pacientes traumatizados não estão em um estado de angústia, eles estão em um estado de agonia como que moribundos, como que deixando a vida ir embora. Pois bem, o que a gente encontra cada vez mais são pacientes em estados agônicos e não apenas em estados de angústia muito elevada. Então, o que fazer quando as agonias se tornam mais incidentes que as angústias, os vazios emocionais, apatias, mais importantes que as turbulências? Ainda que muitas vezes mascaradas por elas e as depressões tornam-se mais importantes que as melancolias e seus lutos encruados. O paciente melancólico está cheio de si, é um si envenenado, é um si mesmo, digamos assim, tomado pelo mal, pela destruição, mas ele está cheio de si. Eu estou aqui falando de uma depressão de vazio. é um sujeito que está vazio de si e não cheio de si. Bom, o que se andou dizendo de novo de 99 para cá? E aí é que eu vou falar do conflito ao esgotamento. Algumas ideias novas andaram surgindo de lá para cá e fizeram algum sentido em minha experiência e minhas observações clínicas. o sociólogo francês Alain Erembert em 98, mas eu não conhecia, só vinha a conhecer um ano ou dois depois, lançou um livro sobre a fadiga de ser si mesmo, La fatigue d'épreuve e o filósofo coreano mais residente e professor na Alemanha o Björn de Shulhan em 2010 escreveu também sobre cansaço. Nos dois autores, sendo que o coreano cita bastante o francês entre outros, a depressão está no foco do exame. Ambos falam em esgotamento, o que, em nossa maneira de ver, se avizinha ao que estamos chamando de adoecimento por passivação. É o paciente apassivado em agonia que é esse paciente em estado de esgotamento psíquico. O livro do Erembert é um grosso tratado sobre a subjetividade contemporânea, baseado em muita pesquisa e muito bem argumentado. O trabalho desse Björn de Shulhan, ao contrário, apesar de recheado de ideias sugestivas, é curto, parece um pouco leviano, característico do estilo midiático e algo sensacionalista. Parte, aliás, dos fenômenos culturais que ele examina. Vazio, depressão, hiperatividade, déficit de atenção, pressa. E eu fiquei muito em dúvida de se ia ou não citar. Estava conversando aqui com a Carla e ela falou que ela teve a mesma dúvida num trabalho em que ela também acabou tendo que usar o tal do Ian Shulhan. Ela ficou em dúvida se era um autor suficientemente sério para ser citado, já que nós somos aparentemente sérios. eu fiquei muito na dúvida e numa primeira versão desse texto eu fazia referências bastante negativas ao filósofo coreano. Depois me chamaram a atenção e eu tirei. Mas aqui entre nós ele realmente é uma figurinha midiática cheio de intuições inteligentíssimas. É um cara bem formado. Ele fez um doutorado em Heidegger. Ele é um sujeito muito bem situado, muito bem conectado. mas ele me parece o que eu chamo lá em São Paulo de um filósofo da Folha. São aqueles filósofos que escrevem na Folha de São Paulo que não tem por eles grande apreço. Mas o fato é que ele funciona mais ou menos ele gosta de frases retumbantes, afirmações muito escandalosas, mas ele tem ideias muito interessantes que a gente pode usar ainda aqui com essa cautela. Bom, sobre tais temas o coreano espere como uma saraivada de tweets filosofantes. São textos relativamente curtos de qualidades muito dísperas, mas muitas vezes bem sacadas. Em particular, em um anexo do livro Sociedade do Cansaço, que é uma parte intitulada Sociedade do Esgotamento, Han tenta desenvolver uma reflexão acerca das suas discordâncias com a psicanálise freudiana, com sua ênfase nos conflitos, em especial na força superegóica dos deveres e interdições. O que ele sugere é que, na contemporaneidade, problemas do narcisismo ganharam espaço, em detrimento dos problemas de controle pulsional e relações de objeto, o que não chega a ser uma novidade para muitos psicanalistas. E, com isso, o supereu é desbancado pelo eu ideal. Depois eu vou voltar a isso várias vezes, mas essa é uma ideia do Byung-Chul Han. Nos dois autores, encontramos o reconhecimento de que o velho regime moderno cedeu espaço a um regime pós-moderno de subjetivação. Resumidamente, passamos de uma sociedade disciplinar e marcada pelos controles sociais e intrapsíquicos e pelos conflitos a ênfase no desempenho. Fomos dos deveres, interdições e prescrições severas ao ter de ser e ao ter de poder. Foi-se da experiência do conflito entre impulsos, desejos e limitações, sejam as da realidade física, sejam as da realidade social, externa ou internalizada no superior? A experiência da insuficiência, pois nunca o sujeito vai se sentir à altura desta exigência infinita de ser mais e poder mais. Ser-se mesmo e poder mais ilimitadamente. Aposta-se corrida consigo mesmo e sempre se sai perdendo. Isso cansa e deprime, isso esgota. É a fadiga de ser si mesmo. Afetos, emoções, outros desejos já não cabem na carreira desenfreada em busca de uma realização mais e mais completa de um eu ideal. Como observa o filósofo germano-coreano, o supereu e seus ideais de eu fica totalmente subordinado ao eu ideal. Vale dizer, a problemática do controle dos impulsos e das relações objetais é subordinada à problemática narcisista superinflacionada. Na nossa perspectiva, a capacidade de operar uma perfeita cisão entre condutas e afetos e emoções é condição para esse modo de funcionamento individual e coletivo em que o desempenho autorreferido impera. Frequentemente, as pessoas pedem em análise para serem ajudadas a sentir menos, a desejar menos, qualquer coisa que os tire da correria, da carreira, do desempenho. A vida afetiva, sexual, enfim, amorosa, ela passa a ser uma espécie de corpo estranho dentro dessa subjetivação que precisa estar completamente dedicada à realização de um eu ideal perfeito. Bom, a sociedade, a sociedade supostamente dividida entre os vencedores e os perdedores acaba sendo uma sociedade apenas de perdedores. Cansados e impotentes são sujeitos permanentemente vítimas da síndrome do burn-out. É um dos temas também do Ben Churran é o burn-out. E não apenas na carreira, não é apenas no trabalho, é na vida. A pessoa está sempre, digamos, meio que não aguentando, meio que queimando os fusíveis na tentativa de corresponder a esse eu ideal. E não apenas na situação de trabalho profissional, mas na vida. fora. Tudo isso é possível porque as cisões e estados dissociados já se haviam instalado como modalidades defensivas básicas. No texto de 99 eu lembrava que diante dos traumatismos e suas consequências psíquicas era necessário retomar Pierre Jannet e trazer a problemática das cisões e dissociações de volta à clínica, como aliás já foram feitos por muita gente, ao menos desde Ferberner. Na década de 40, 30, 40, o Ferberner já trazia muito de volta para a cena psicanalítica a ideia da cisão e da dissociação que vinha lá do Jannet. É interessante ver como Ehrenberg assinala justamente a pertinência de Jannet para a compreensão da problemática da subjetivação pós-moderna. Se antes víamos as cisões e estados dissociados como resposta ao traumático, agora vemos tais mecanismos de defesa como condição para um modo de subjetivação que paradoxalmente consuma o efeito destruidor do trauma e o repete incessantemente. Na sociedade da fadiga, do cansaço, do vazio depressivo, emergem os mortos vivos, indesesperada e inesgotável atividade, excitados como hamsters correndo incessantemente em suas gaiolas giratórias. E aqui eu coloco uma nota sinalizando qualquer semelhança com os fanáticos de academia não é mera coincidência. Nada contra as academias, mas há fanáticos de academia. É assim que nesses sujeitos deprimidos encontramos as manifestações paradoxais da hiperatividade e do déficit de atenção. Há uma aguda falta de tempo para fazer contato consigo mesmo e com os outros. Estabelecer relações, enraizar-se, prestar atenção, sentir, refletir, pensar. Byung-Chul Han numa das suas tweetadas geniais mostra como a hiperatividade é uma forma extrema de hiperpassividade. São apáticos agitados os sujeitos que ele descreve e essa agitação é incapaz de gerar um novo. É pura compulsão ou repetição. sem procurar e sem encontrar um objeto em sua diferença e alteridade que seria o único meio de criar. Para perseguir sempre uma imagem idealizada de si e sempre fracassar nessa busca até esgotar-se. Sujeitos em estado de esgotamento e ao mesmo tempo incessantes em seu burnout vital. As relações entre cansaço e excitação são paradoxais. A excitação permanente cansa, mas a sobre-excitação parece mascarar o cansaço e proteger o sujeito do estado de profundo esgotamento, abatimento e morte psíquica. Em que pesem as inúmeras sugestões advindas da leitura dos textos acima mencionados, quero também sugerir que há uma insuficiência básica nas interpretações sociológicas e filosófico-culturais. É inegável o que ganhamos com elas. Como procedemos a partir de Bauman, Heerenberg e Rahn também nos fornecem um panorama amplo e variado de um regime de sociabilidade e de subjetivação dentro do qual transcorrem muitos processos de adoecimento que foram se tornando cada vez mais frequentes em nossos consultórios. Mas tais panoramas não são insuficientes para interpretar tais adoecimentos em suas dinâmicas próprias, em cada caso particular, para escutá-los e principalmente tratá-los. Nossa escuta e nossos acompanhamentos, vale sempre lembrar, dirigem-se a sujeitos singulares, sejam indivíduos, famílias ou grupos. Questões macrosociais e culturais não resolvem nossos problemas clínicos, mesmo quando nos fornecem uma visão dos contextos em que os adoecimentos e o tratamento transcorrem. Retornemos, portanto, ao nosso campo, o do pensamento teórico e clínico da psicanálise para poder avançar. Devemos, antes de iniciar a nossa apresentação, deixar claro que não estaremos focalizando processos de passivação muito profundos, gravíssimos e, felizmente, raros. Casos que sempre ocorreram em situações traumáticas muito severas e continuam ocorrendo independentemente de condições socioculturais dominantes. É o caso da síndrome de Cotard, pela primeira vez descrita no fim do século XIX na França, e da síndrome de resignação, tal como verificada em crianças refugiadas na Suécia. Vocês já ouviram falar disso? Não? Bom, tá não. Na síndrome de Cotard, o indivíduo relata que ele está morto. Eu, a questão de 15 dias, dei supervisão exatamente para o atendimento de uma pessoa que trabalhava lá no hospital Mandaqui e que teve contato com uma paciente que chegou em estado de absoluta inanição, ela ia morrer, mas ela não comia porque ela já estava morta. E ela dizia que todos os seus órgãos internos estavam ressecados, já tinham morrido. E ela tinha absoluta convicção de que ela estava morta e por dentro já não tinha nada vivo. E por isso ela não tinha nem fome, nem podia, nem precisava comer. Às vezes na síndrome de Cotard, o sujeito acha que ele não tem nada dentro, às vezes ele acha que tem alguma coisa morta. Mas uma coisa muito interessante é que ao mesmo tempo que o sujeito afirma que já morreu, ele também pode alimentar a crença de que ele é imortal, de que nada vai matá-lo. No caso dessa pessoa, por exemplo, ela tinha visto um filho de 15 anos ser assassinado na frente dela e ele morreu se esvaindo em sangue nos braços dela. Morava numa favela, o filho não tinha nada de encontrar, enfim, ele tinha recebido uma bala e estava morrendo, morreu. A partir daí, ela achou que ela estava morta também e sem sangue. Assim, o filho tinha se esvaído em sangue e o sangue dela tinha ido junto. E nessa medida, é exatamente ela dizer, eu estou morta, meu filho morreu, então nós somos imortais. A relação dela com o filho agora estava no campo da imortalidade. Bom, isso é a síndrome de Cotard. Então, síndrome de Cotard que foi descoberta ou foi denominada por um médico francês chamado Cotard e que é a primeira vez que ele descreveu essa síndrome. Mas, não é um caso tão raro assim em hospitais psiquiátricos. Bom, no caso da síndrome de Resignação é uma síndrome que acomete algumas crianças refugiadas na Suécia depois de passar por enormes situações adversas e muito, muito traumáticas que se abateram não apenas sobre elas, crianças, mas sobre a família inteira. São situações de muita miséria, de muita humilhação, de pancadas, de sofrimento físico e, dentro destas famílias, pode acontecer de uma criança entrar num estado que é o chamado síndrome de resignação. Ela continua completamente viva e completamente inerte. Bom, não levantam mais, não levantam mais, mas continuam perfeita saúde, elas se alimentam, estão coradinhas, está tudo bem, só que elas não têm, estão completamente apassivadas. São casos gravíssimos de adoecimento por passivação. Tudo indica que em casos extremos, como a síndrome de Kotar, a passivação decorria diretamente das vivências traumáticas sofridas pelos pacientes e se manifestava menos pelo esgotamento e mais na sensação de morte efetiva. Vamos, contudo, tratar aqui de passivações que deixam o sujeito em uma condição de sobrevivência esgotada e imerso em depressão e apatia. Não se excluem as vivências traumáticas na eclosão desses adoecimentos, mas ao invés de eventos traumáticos agudos, o que vamos encontrar é um regime traumatizante e microtraumas cumulativos. Cabe de saída pensarmos o que poderia ser tomado como o berço da dimensão traumática crônica, dos fracassos e da impotência em uma cultura dos vencedores, sujeitos que tudo deveriam poder e tudo alcançar ilimitadamente estão inevitavelmente sempre aquém do eu ideal, esgotando-se no afã de persegui-lo. O que torna o fracasso na perseguição do eu ideal tão insuportável? Enfrentarei essas questões recorrendo às minhas principais referências no campo do pensamento psicanalítico. Falaremos de início dos fracassados na saída do narcisismo e do aborto da autonomia. Em seguida, dos fracassados na situação oedipiana e sua potência insuficiente. E, finalmente, dos fracassados nas perdas de objetos valiosos, os pobres coitados do abandono. Falaremos, enfim, do que já foi nomeado de depressão essencial e também da paradoxal criatividade psicossomática, uma condição em que partes do sujeito esgotado ainda preservam a capacidade de viver, viver produzindo doenças, paradoxalmente corpos que adoecem para se curar. o sujeito esgotado está profundamente adoecido e partes do seu corpo continuam vivos e produzindo. Então, essa ideia, vou ler rapidamente uma notinha para que pode esclarecer. Essa ideia da criatividade psicossomática aplica-se a adoecimentos psicossomáticos que extrapolam o que o Byung-Chulhan denomina de época ou paradigma imunológico. Nesse contexto, no imunológico, a questão é das defesas contra a alteridade. Nessa medida, os adoecimentos abrangem alergias, as infecções por vírus e bactéria, em especial a que caberia a síndrome da imunodeficiência em que o próprio sistema imunológico é atacado. Mas, há adoecimentos decorrentes da expansão descontrolada de células, como as neoplasias. E, nesse momento, poderíamos, em certos casos, falar em criatividade psicossomática. Uma paciente terminal vítima de câncer disse ao Michel de Muzan, estou novamente engajada em um processo criativo. Ela o procurou quando ela já era uma paciente terminal. E ela o procurou e foi acompanhada por ele até morrer, efetivamente. Não tinha mais nenhuma possibilidade, cheia de metástases. Mas, uma das primeiras coisas que ela disse, na primeira sessão, ela falava para ele, estou novamente engajada em um processo criativo. aparentemente, ela estava morrendo justamente disso. Vale dizer que essa interpretação aparentemente precisa, no caso dessa pessoa, não pode ser generalizada. Ou seja, nem todo adoecimento dessa ordem pode ser compreendido como psicossomático. o processo de desenvolvimento emocional e cognitivo que leva o bebê de uma condição potencial de caos e de grande indiferenciação que nunca é absoluta, a possibilidade de se estabelecer no mundo mais estruturado em termos de efetivas relações de objetos é repleto de problemas e momentos críticos. quando falamos em indiferenciação nos referimos tanto a indiferenciação entre os elementos do mundo externo ainda pouco discrimináveis quanto a indiferenciação entre o sujeito ele mesmo e seus objetos e ambientes. O caos emocional e cognitivo tenderia a predominar se não houver um movimento do ambiente no sentido de acolher e proteger o recém-nascido de um excesso de estímulos e demandas desarticulados e intensos demais em relação às suas capacidades de processamento. Cabe ao ambiente filtrar, atenuar e organizar tais impactos. Como veremos logo adiante são essas condições favoráveis que podem ficar faltando em certas conjunturas socioculturais. Para Marilyn Klein há desde o início uma forte interação entre o recém-nascido e seus objetos externos o que torna impróprio o termo narcisismo primário se com ele estivermos nos referindo a uma condição de absoluto isolamento uma condição dita anobjetal. Nisso ela se aproxima de outros autores como Ferber Balins que fazia crítica ao conceito de narcisismo primário propondo o não muito melhor de amor primário. Mesmo Winnicott que não renunciou completamente ao termo narcisismo primário o interpreta como dependência absoluta que é o oposto do isolamento anobjetal sugerido por Freud em alguns momentos nem sempre Freud é muito oscilante quanto ao que ele entende como narcisismo primário. Bom assim sendo Klein não é estritamente falando uma pensadora do narcisismo contudo a problemática do narcisismo não está ausente e é importante entendermos o lugar dos estados narcisistas e das relações de objeto narcisistas em seu pensamento. Aliás o Robert Hinshelwood observou numa comunicação de 2009 a que eu nunca tive acesso mas a Carla vai conseguir para mim que toda a problemática das posições básicas esquizo-paranoide e depressiva em especial os movimentos reparatórios mais primitivos nelas implicados envolve questões narcísicas de formação e restauração do eu. da mesma forma a problemática da saída do narcisismo ou seja do percurso muitas vezes complicado doloroso ou mesmo impossível de emergência desde os estados e relações narcisistas na direção de relações de objetos bem constituídas é de grande relevo para entendermos o que estamos chamando de fundo depressivo condição psicológica em que a realidade interna é habitada pela morte um estado relativamente caótico de desorganização no início da vida ainda quando o recém-nascido esteja muito bem protegido sustentado e estabilizado pela ação eficaz dos adultos que o cercam torna-se inevitável ao bebê o recurso a mecanismos de defesa que caracterizam a esquizoidia as cisões e seus coadjuvantes em especial identificações projetivas que o mantêm parcialmente misturado com seus objetos a chamada posição esquizoparanóide assim nomeada por Klein no texto de 46 corresponde a uma primeira tentativa de organização psíquica em que o princípio de prazer e desprazer funciona em uma discriminação básica entre o bom e o mal ambos os polos em condição extrema e muito idealizados o mundo se organiza e o psiquismo começa a se organizar mas o risco de aniquilamento é permanente as angústias de morte são intensas pois os objetos maus estão muito próximos dos bons e são muito potentes há quem afirme por exemplo Winnicott e seus fiéis como é o caso da Regina que a passagem pela posição esquizoparanóide não é universal e inevitável pois se um ambiente de sustentação e acolhimento suficientemente bom for oferecido e encontrado pelo recém-nascido destas angústias ele estará livre mesmo que acreditássemos nessa narrativa cor de rosa você sabe que eu não acredito que inclui também a suposição igualmente discutível da ausência de pulsões de morte destrutivas seria necessário investigar se as condições socioculturais atualmente podem garantir este início de vida de tanta harmonia ajustamento e felicidade indo além o processo de desenvolvimento emocional poderia estar isento das condições que impõem cisões desligamentos dissociações e em acréscimo os movimentos projetivos que a eles estão associados se mantemos a pressuposição de pulsões destrutivas ou seja em que medida é razoável imaginar um sujeito humano na contemporaneidade que não recorra a identificações projetivas intensas para se livrar de experiências nocivas e tóxicas não metabolizáveis construindo a seu redor um mundo cheio de perigos e inimigos ou ao revés um mundo desértico inóspito morto e destituído de valor indutor no sujeito de um estado de profunda desesperança a força e permanência de estruturas e dinâmicas próprias à posição esquizoparanoide não impede em geral que se chegue à posição depressiva mas a torna particularmente dura de atravessar a morte supostamente fora um mundo de ameaças ou de vazios e principalmente a morte dentro na forma da desesperança profunda podem tornar a posição depressiva intransponível pela via da defesa maníaca nega-se de forma onipotente nega-se a realidade das mortes a externa na forma de ameaças de objetos tóxicos e a interna a morte da esperança nega-se a própria separação entre o sujeito e seus ambientes e objetos ou seja se nega em última instância a fragilidade do sujeito e sua dependência em relação ao mundo o que está na origem das angústias de aniquilamento e das angústias depressivas por meio dessas negações onipotentes fica um indivíduo assim retido em uma condição narcisista um estado narcisista de mente e relações narcisistas de objeto aquém das relações de objeto plenamente estruturadas com objetos totais e separados seu movimento na direção de uma autonomia relativa é abortado o sujeito esgota-se na perseguição do eu ideal que é o herdeiro direto do seu estado narcísico perturbado e jamais completamente transposto e aqui eu faço uma nota que eu gostaria também de mencionar cabe aqui assinalar que enquanto o superão supereu venha representar uma verdadeira triangulação no plano intrapsíquico o eu ideal que é o herdeiro direto dos estados narcisistas não tira o sujeito da relação diádica para não dizer monádica é o sujeito diante de seu reflexo grandioso ou exigindo que um outro que é o segundo o reconheça como tal que algo do eu ideal sobreviva sobreviva no supereu é sabido e está presente em todo sofrimento neurótico mas aqui estamos falando de uma outra configuração que é onde a triangulação não pode se estabelecer nem no plano intersubjetivo nem no plano intrapsíquico consideramos em seguida que antes mesmo de se configurar uma triangulação no plano subjetivo o que denominamos complexo diérico uma situação edipiana já está obviamente dada objetivamente dada pois a relação entre o bebê e sua mãe por mais imediata que seja já está mediada pela cultura pela linguagem e pelo conjunto de relações em que a mãe e a criança estão inseridas na sociedade cabe verificar como tal situação evolui vale assinalar que tais mediações introduzem o início de uma separação entre o bebê e sua mãe uma perda de contato e ajuste que por mais atenuada que seja em função da capacidade empática materna será parcialmente vivida pelo recém-nascido como uma experiência desagradável de frustração ou de abandono e desamparo consideremos que no início a alternância de momentos de contato e gratificação e de perda de contato e frustração não gera uma efetiva triangulação mas duas relações diádicas uma com o chamado seio bom e outra com o seio mal pode ser uma com a mãe outra com o pai mas isso foi muito bem apresentado pelo Grimm duas relações diádicas não formam uma relação triangulada então estamos ainda em plena vigência da posição esquizoparanóide mas quando saímos das condições subjetivas da posição esquizoparanóide para as da posição depressiva começam a se dar relações com objetos totais e separados do sujeito e uns dos outros e uma triangulação começa a se instalar a ligação entre os objetos formando um casal e uma ligação entre o sujeito e esse objeto composto sabemos que quando a triangulação se configura e evolui bem ela pode e precisa proporcionar a cada indivíduo uma experiência simultânea de inclusão e exclusão o filho pertence a uma família e a uma sociedade está incluído dentro do espaço social e psíquico de um casal parental no sentido amplo que o termo hoje requer ao mesmo tempo o mesmo indivíduo é excluído de certas alianças e cenários reservados por exemplo aos seus pais e demais adultos chamaremos de cena primária genericamente a todas as cenas de que somos excluídos ainda que não sejam estritamente as cenas do coito entre os membros do casal parental mas que sejam cenas de prazer compartilhado de que não podemos participar são cenas de prazer compartilhado que ao mesmo tempo comportam de início uma grande intensidade e muita violência prazer e destruição vem juntos na cena primária tal como fantasiada a cena do chamado coito sádico a centralidade da cena primária fantasiada e com esta dupla valência tornou-se uma marca do pensamento kleiniano o que estamos aqui fazendo é ampliar o alcance do conceito pra fazê-lo abarcar todas as cenas das quais nos sentimos excluídos mas que nos atraem pelo que prometem de prazer e ameaçam pelos excessos destrutivos fascínio e terror entrelaçados uma inclusão absoluta será sempre incestuosa transgressiva ainda que a participação nela se dê apenas no plano da fantasia ver e participar de alguma cena primária mesmo que só imaginariamente desperta do sujeito fantasias suicidas e ou homicidas tentações e culpas ou alguém precisa ser assassinado pra eu poder ocupar seu lugar ou eu mesmo devo morrer seja pela culpa do obsídio seja pela intensidade sideral e fulminante da experiência terrível o que alguns denominam gozo em contrapartida em contrapartida a exclusão definitiva e também absoluta é igualmente aniquilante mortífera a uma morte a uma morte operando no bojo de qualquer experiência absoluta é preciso um lugar legítimo de existência pra podermos existir em sua ausência o indivíduo não pode ser e acontecer no mundo por falta de um lugar de prazer legítimo e moderado e sobretudo por falta de um lugar de segurança e bem-estar relativo o que lhe sobra na ausência desse lugar legitimado é uma experiência de insuficiência vital mais uma fonte de esgotamento é a triangulação que vai se vai configurando ao longo da evolução da posição depressiva e da perlaboração das defesas o que organiza esse espaço de inclusão e exclusão simultâneas e por isso relativas na verdade visto pelo ângulo complementar é a triangulação que torna possível a vida e o atravessamento da posição depressiva moderando as culpas e angústias dela decorrentes e canalizando os impulsos e desejos do sujeito por vias possíveis e legítimas criando condições para verdadeiras reparações sublimações criações é o que nos poderia garantir a experiência de suficiência e potência quando a triangulação se mostra difícil precária ou impossível e intolerável tanto os momentos de inclusão como os da exclusão absolutos se fazem presentes e geram imensa turbulência emocional em que o risco de morte tão presente sob a dominância da posição esquizoparanoide ressurge no seio da posição depressiva ainda que essa posição se conserve sem uma regressão mais acentuada cria-se o fundo depressivo uma presença da morte na realidade interna que está também na origem de estados de esgotamento nossa hipótese é de que as condições contemporâneas de subjetivação por razões que não podemos aqui aprofundar tendem a gerar uma evolução da situação antipiana em que se torna mais provável e frequente alguma falha na triangulação com todas as consequências que estamos apontando como sabemos desde Freud em alguns casos de perda decepções e fracassos os processos de luto podem se tornar muito difíceis e mesmo impossíveis o que está na origem da melancolia a partir de Melanie Klein tais dificuldades estão especialmente associadas às vicissitudes do atravessamento da posição depressiva como fica clara como fica claro em seu texto de 1940 sobre luto sobre o processo de luto e melancolia o que estamos vendo é que tais vicissitudes aumentam quando a entrada na posição depressiva já é precedida de problemas anteriores na chamada saída do narcisismo entendido como estados e relações de objetos narcisistas ademais a situação torna-se ainda mais difícil se o atravessamento da posição depressiva houver ficado obstruído pelas dificuldades na constituição da experiência de triangulação edípica e consequentemente com a impossibilidade de adotar um espaço legítimo de inclusão e exclusão relativas e simultâneas é em condições assim que as mortes se tornam inaceitáveis seja pela impossibilidade de se experimentar a separação diante de objetos com que se mantém uma relação narcisista seja pela culpa intolerável que a morte do objeto provoca pois a culpa parece ter deixado de operar como principal fator avesso ao luto a culpa ainda pressupõe uma relação de objeto um pouco mais bem estabelecida pois se dá justamente em relação a esse objeto a culpa também pressupõe um supereu mais organizado e rigoroso do que a dominância do eu ideal possibilita nas atuais condições torna-se principalmente inaceitável o morrer do próprio sujeito ou de partes suas quando a perda dessas partes o faz se sentir mutilado é nesse contexto subjetivo que a síndrome de cotar pode ser relembrada como incluindo tanto o delírio de já ter morrido como a crença na imortalidade já a criatividade psicossomática vai mesmo além do delírio pois partes suas órgãos e sistemas parciais compensam entre aspas o sujeito esgotado com uma inesgotável capacidade de gerar no caso gerar doenças e destruição de que a unidade do organismo seria a primeira vítima a ideia é de que partes do organismo continuam vivas produzindo gerando criando em detrimento da própria unidade orgânica que vai se esfacelando que vai sendo destruída vai sendo esgotada é contra essas mortes do sujeito que as defesas maníacas são maximamente acionadas sendo tentador incluir os delírios de cotar e a criatividade psicossomática entre elas mas na direção inversa é justamente em função das defesas maníacas principalmente sob a forma das reparações maníacas mas também nos delírios de morte e na criatividade psicossomática que os lutos é nessa situação que os lutos e os trabalhos do morrer ficam interrompidos a ideia paradoxal é que o sujeito morre porque não sabe morrer porque não pode fazer digamos o trabalho do morrer que é um dos grandes temas aliás do Michel de Muzan é porque não pode fazer o trabalho de morrer que ele acabou morrendo porque a morte vai se alastrando sem nenhuma possibilidade de continência né de transformação o esgotamento nesses casos e paradoxalmente avança a galope como nas metástases de um tumor agressivo em estado de mania replicante é a partir dessa ideia de um esgotamento galopante que podemos entender a hiperatividade a agitação o frenesi que Byung Shulham muito argotamente identificou na sociedade do cansaço nos nossos termos são reparações narcísicas maníacas e obsessivas isto é auto reparações do sujeito em estado de esgotamento o que inclui a criatividade psicosomática onde buracos psíquicos são preenchidos com adoecimentos físicos ou seja tentativas de reparação que o esgotam mais ainda o que o coreano não percebe porém é que opera uma forte cisão entre o fundo depressivo que está na base do esgotamento subjetivo e a agitação maníaca da sua mente e de partes do seu corpo certamente estão ligados mas o esgotamento efetivamente não se configura e se manifesta em toda sua plenitude e profundidade mascarado que fica pela hiperatividade pelos hinos de vitória dos vencedores do dia os mesmos que silenciam o seu permanente e reiterado fracasso em coincidir com o eu ideal que os atrai novamente a imagem dos fanáticos de academia exercitando-se e correndo olhando-se nos espelhos a cada segundo e de preferência em um ambiente sonoramente sobrecarregado de músicas em alto volume ensurdecedoras nos parece revelar a perfeição mas pelo negativo o vazio e o esgotamento psíquico bem como a tirania do eu ideal expressa também quase sempre negativo na imagem especular já havíamos comentado antes que os sujeitos do desempenho podem entregar-se a desempenhos cada vez mais eficazes e desesperados porque justamente porque operam a partir de uma cisão entre suas condutas de um lado e seus afetos e emoções de outro agora vemos a operação do mecanismo de cisão e a sustentação de estados dissociados operando para manter o fundo depressivo que é o esgotamento mortiço oculto pela pseudo vitalidade das defesas maníacas pensem em entrar numa academia e ver no meio daquelas pessoas pelo menos desses fanáticos não vamos generalizar desses fanáticos que passam horas duas três quatro horas na academia correndo se exercitando fazendo musculação e vejam os cadáveres que estão ali é uma coisa tenebrosa bom sabemos desde as observações de Sandra Ferensi como traumas produzem passivação e esgotamento vital e que alguma sobrevivência após o trauma depende de uma cisão entre a parte afetada paralisada ou morta e uma outra que cresce e se agita na chamada progressão traumática uma se mantém esgotada apática deprimida enquanto a outra se manifesta na pseudo vitalidade hiperativa devemos a rã a ideia muito verdadeira de que essa hiper que nesta hiperatividade se aloja a hiperpassividade justamente porque nela não há lugar para uma verdadeira ação o que pressuporia um tempo de espera reflexão pensamento escolha decisão a sinora do eu ideal preenche todos os horizontes de muitos sujeitos marchando com suas viseiras na sociedade do cansaço na sociedade do esgotamento vítimas do burnout em outros trabalhos tive a oportunidade de mostrar como não apenas na esfera do trabalho das profissões e das carreiras o sujeito do burnout passa a vida correndo haja vista a capacidade de agitação dos circuitos de entretenimento e das redes sociais os reinos da correria a sociedade do esgotamento e do desânimo é aparentemente uma coletividade muito animada a profunda passividade traduz-se em e traveste-se de uma intensa ativação em que medida a psicanálise pode ajudar quando o sofrimento dominante deixa de ser o gerado pelos conflitos para ser o cansaço o esgotamento subjetivo o burnout na forma de depressão apatia tédio falta de apetite pela vida o que é todavia mascarado pelas defensas maníacas pela hiperatividade e pelo chamado déficit de atenção talvez haja algo a aprender com algumas produções da cultura que se contrapõem a tendência dominante a da correria mascaradora ou a do entretenimento vazio o passatempo em geral todas as obras de arte que nos tiram da correria exercem esta função de nos pôr em contato com afetos e emoções em especial com os mais negados da sociedade do desempenho a dúvida as incertezas as angústias hesitações raivas o trabalho da psicanálise na verdade sempre foi na mesma direção hoje contudo em que o que se oculta é fundamentalmente o desânimo onde o que se recusa é a morte e o que não se quer ouvir são as agonias a direção da cura analítica precisa ir além precisa implementar uma estratégia de vitalização que não seja ela mesma da ordem de uma pseudo vitalidade um embuste essa partitura do trabalho que eu queria registrar foi sendo escrita sob o impacto de um filme que eu vi há uns 15 dias atrás que eu não sei se está passando no Rio e que eu reputo extraordinário que é o filme da Monique Gardenberg Paraíso Perdido já está passando? não deixem de ver não deixem de ver além de tudo com Erasmo Carlos além de tudo com Erasmo Carlos excelente excelente o tempo me é escasso para desenvolver mais meu pensamento mas acredito que não se trata apenas de acolhimento ternura amor e convite para sonhar e brincar tal como pensam alguns na linhagem Ferenzi e Bonicotiana tarefas indiscutivelmente necessárias mas insuficientes a estratégia da vitalização penso eu precisa incluir a potencialização do grande conflito pulsional pulsão de vida e pulsão de morte erotização e pulsão de morte não se enfrenta o esgotamento vital as passivações apenas com boas intenções caridade e votos piedosos sensibilidade e ternura muito menos com a pseudo vitalidade maníaca eros e thanatos a sexualidade e a morte são aqui absolutamente necessários a integração e o embate das pulsões na formação da vida e na sua intensificação é obra do espírito dionisíaco e da tragédia e por isso é a minha recomendação a esse filme da Monique Gardender uma alegria silenciosa que não nega a morte mas celebra a vida uma alegria que diz sim ao tempo às suas destruições e renascimentos como encontramos no texto freudiano escrito durante a carnificina da grande guerra a transitoriedade sobre a transitoriedade uma alegria que é o contrário das negações onipotentes do mal como nas defesas maníacas mas é também o antídoto contra a resignação seja a resignação extrema das crianças refugiadas na Suécia seja a resignação crônica e cotidiana dos sujeitos esgotados na sociedade do cansaço nós psicanalistas de 2018 temos muito a aprender com pensadores e artistas do trágico como Nietzsche mas não precisamos ir tão longe vamos começar por Freud e seu texto sobre a transitoriedade escrito 102 anos atrás e do qual extraí a epígrafe desta sessão e a epígrafe diz é incompreensível afirmei que a ideia da transitoriedade do belo deva perturbar a alegria que ele nos proporciona e é esta outra alegria a alegria com o transitório com o que morre e renasce que precisamos retomar para a psicanálise muito obrigado para a psicanálise